Então, o Coordenador Nacional do Exame de Ordem vai aqui participar. Professor, tudo bom? Tudo bem, Maurício? Boa noite, como vai? Boa noite a todos que nos acompanham aí na sua live. Os 728 insta-espectadores aqui conosco. Estou aqui à sua disposição e à disposição de todos os candidatos e candidatas que pretendem e acreditam na realização do exame no próximo dia 6 de dezembro, que é a grande vontade da Ordem. Como você tem dito ao longo desta última semana, e eu tenho lido e dado atenção a tudo que você tem escrito, quanto aos adiamentos que foram feitos, que você defendeu, que todos os adiamentos eram necessários, mas que nós chegamos em uma quadra de toda esta pandemia que temos protocolos de saúde, de segurança, para aplicar essa prova. Então, nós realmente temos a intenção de aplicar a prova dentro de todos aqueles padrões de segurança já expostos por nós, avançados com a Fundação Getúlio Vargas, que é a nossa parceira no exame, que já é de conhecimento geral. Então, eu acho que nós teremos condições, todas as condições de aplicar esse exame nos 170 polos, nos aproximados de 170 polos, sem gerar risco a quem quer que seja. E tenho recebido, óbvio, algumas críticas quanto à manutenção do exame, mas elas são quase que inexpressivas e insignificantes frente a todo o apoio que eu tenho recebido de inúmeros candidatos do Brasil à forma. Perfeito. Professor, eu vou fazer algumas perguntas pontuais, que são problemas que a gente tem enfrentado aí. Eu acho que merece uma análise ponto a ponto, até para a gente deixar tudo o mais claro possível. Eu gostaria de começar, primeiro, que eu fiz uma avaliação minha sobre essas representações do Ministério Público Federal, que eu acho que elas não vingam. O senhor sabe dizer quantas são e como é que o AB pretende reagir a isso? O senhor vai responder. Eu acho que elas não viram acesso ao público. Eu acho que, bastando prestar as informações, termina ali. Mas qual é o seu feeling em relação à participação, à intervenção, possível intervenção do Ministério Público Federal no exame de ordem? Veja, Maurício, nós recebemos oficialmente na ordem um desses ofícios encaminhado por um procurador do Ministério Público Federal da Bahia, certo? As perguntas são aquelas que você conhece do teor do ofício, que você, inclusive, postou. E são perguntas que nós temos absoluta tranquilidade em respondê-las. Que é sobre a segurança sanitária que será utilizada nos ambientes de prova. Tudo aquilo que já está previsto, já foi publicado, antes mesmo de o Ministério Público nos instar a fazê-lo. Certamente foi levado por algum candidato que se sente prejudicado ou se sente incapaz de fazer a prova por conta dessas razões da pandemia. O que nós não podemos acreditar é que a vontade e o interesse de muitos poucos possa atingir a grande coletividade. Que o próprio MP fez concurso ao longo da pandemia, tem concurso na seara militar já realizado. Então, nós responderemos com todo o respeito que o Ministério Público Federal merece. Eu acho que o Ministério Público está apenas cumprindo o papel dele. Foi instado por um cidadão e está fazendo o papel de nos questionar. E, assim, receber as nossas posições. Certamente se convencerá que o caminho apropriado é manter ou permitir que a prova corra como prevista. Perfeito. Professor, é um questionamento que muitos candidatos têm feito em relação à questão da prova ser facultativa. Primeiro é, quem não quiser fazer não tem problema nenhum. Aquilo que saiu no comunicado está valendo e não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Os candidatos que realmente vão se sentir à vontade ou seguros por terem comorbidades ou terem familiares no grupo de risco em suas casas, fiquem absolutamente tranquilos. A ordem não seria leviana nem responsável de dar uma garantia para depois tirar essa garantia que foi dada por nós. A garantia pública, a ordem, historicamente, sempre cumpriu, não só com a sua palavra, mas com o seu papel perante a sociedade. Então, muito enganados estão aqueles que acharem que a ordem voltará atrás de uma posição já tomada. Então, podem ficar absolutamente tranquilos. Aqueles que não se tirem à vontade nem seguros a comparecerem no próximo dia 6 de dezembro, fiquem absolutamente tranquilos que não amargarão nenhum tipo de prejuízo. Estarão remetidos diretamente à segunda fase do Exame 32. Sem prejuízo. Então, por exemplo, se um candidato foi aprovado na primeira fase agora do 31, ele tem direito a fazer, pulando a segunda fase do 31, ele tem direito a fazer a segunda fase do 32 e ser reprovado, ainda tem a repescagem no 33. Sem prejuízo. Se mantém. Vamos considerar a excepcionalidade desta quadra e, obviamente, considerar o direito daqueles que o adquiriram. Perfeito, então. Isso aí já estava claro, mas tinha muita gente com dúvida. Então, só para deixar, vindo da manifestação do senhor, a coisa fica incontroversa. Professor, muitos candidatos, muitos mesmos, não querem fazer a prova agora porque, enfim, tem as razões pessoais, mas eles queriam que a próxima prova de segunda fase ainda tivesse a legislação fechada na data do edital do 31, que seria 2 de dezembro. Qual é a alegação? Passaram esse tempo todo estudando um conteúdo na pandemia. Ao longo desse período, nós tivemos atualizações legislativas, especialmente na esfera penal, por exemplo, a lei anticrime. Também teve muitas alterações na esfera trabalhista. Então, eles têm um sentimento de prejuízo de que, poxa, não vou poder fazer agora por questões de saúde, vou ter que fazer outra prova e vou ter que pegar um conteúdo todo novo para estudar, vou ter que gastar dinheiro para o curso e coisas assim. Seria possível, aqui colocando no campo da hipótese, seria possível uma prova complementar cujo edital estivesse ainda preso ao edital do 31 ou não tem como? Os candidatos terão que fazer, de fato, a segunda fase do 32, partir contando a legislação da publicação digital do 32? Veja, Maurício, como você disse, vamos tratar de hipótese, até porque isso não chegou formalmente à ordem, a ordem não pôde se debruçar sobre o tema, mas eu acho muito pouco factível, e aqui você talvez concorde comigo, que eu não posso fazer, submeter os candidatos ao conteúdo de uma prova com legislação defasada. Isso seria uma grande responsabilidade da ordem para com a sociedade, inclusive, não só com os candidatos. Eu não posso dar uma garantia que, por conta desse momento excepcional, eu vou promover uma prova cobrando legislação defasada. Eu não posso garantir isso. Então, muito embora essa questão não tenha chegado às nossas mãos, isso não é uma manifestação formal, da ordem, mas é uma manifestação lógica e também de respeito para aqueles que vão submeter também com a sociedade, que é quem vai, num momento ou outro, receber esses profissionais. É, o que eu imaginei é o seguinte nesse caso, nessa hipótese. Para um edital novo, realmente não tem como conceber, para um edital de uma prova específica. Então, eu pensei, de repente, como uma solução, uma prova extra, que seria ali alocada no tempo entre o 31 e o 32, para esses candidatos, porque, enfim, passaram aí nove meses, presos na legislação, não puderam evoluir, e, de repente, vão ter que reestudar muita coisa. Mas não é viável. Não, não é viável. Eu não posso me comprometer com isso, porque isso não acontecerá. Assim, eu tenho um compromisso, você talvez já deve ter percebido, é de ser realmente muito frontal nas minhas respostas. Então, eu não posso desversar quanto à segurança do exame. Então, eu estou lhe garantindo que não há essa possibilidade de nós fazermos uma prova nesse meio tempo, entre esta fase e a próxima versão do exame. Então, aqueles que é dada a opção, existiu uma sessão da ordem, mas também tem que existir a compreensão dos candidatos. Nós estamos fazendo esta, como já disse algumas outras vezes nessa mesma oportunidade, é um momento excepcional, onde a excepcionalidade alcança aqueles que não estão dispostos a fazer a segunda fase, podendo, sem nenhum ônus, sem nenhum custo e sem absolutamente nenhum prejuízo, fazerem a segunda fase do exame 32. Mas a possibilidade de nós fazermos uma prova intermediária para que se aproveite ainda o edital, sem evoluir, considerando a nova legislação, ele não é efetivo. É fora de qualquer cogitação. Tá, fora de cogitação, então. Perfeito. É um posicionamento, claro. Agora não tem dúvida contra isso. E, professor, tem-se observado, acho que está público isso, que a pandemia deu uma invertida. Ela estava numa queda, estava uma queda consistente. Parece que nessa última semana aqui o jogo virou, ela deu um repique. Eu estou falando aqui porque a gente tem muita contradição em termos de fonte de informação. A gente vive numa época que a informação não é mais tão segura quanto há um tempo atrás. Então, são muitas fontes, muitas visões distintas, mas me parece que é uma espécie de consenso que deu uma pioradinha. na sua ótica, pelo aspecto sanitário, é viável essa prova dia 6? Vai conseguir aplicar a prova dia 6? Dado o contexto? Claro, o que é hoje, daqui uma semana, pode ser diferente. Sua resposta tem um prazo de validade, por assim dizer. Mas no feeling da OAB, vai conseguir aplicar essa prova dia 6 em função da pandemia? Nós não podemos fazer um exercício de futurologia aqui, né, Maurício? Nós temos que realmente trabalhar com a realidade. Nós temos nos preocupado com essa questão da evolução da pandemia. A realidade atual, e nós temos feito um acompanhamento quase diário em relação a isso, a realidade atual, ela nos permite aplicar a prova, certo? Outro dia me perguntaram, num portal do Correio Brasiliense, se eu não me engano, o que poderia impedir a repitação do exame de ordem? Eu disse que só o que nos impediria seria uma intercorrência que não estaria dentro do previsto, na verdade, ou uma decisão judicial que nos impeça, ou um crescimento vertiginoso da pandemia que levasse os estados a decretarem o lockdown. Nós não temos isso na nossa perspectiva. Nós estamos acreditando e muito otimistas com a aplicação da prova no dia 6. Tá, perfeito. E, professor, se por um acaso o cenário piorar, a ordem pretende fazer um anúncio de adiamento, em hipótese, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, nem ninguém quer que isso aconteça, mas vocês podem, de repente, semana que vem, ou vão deixar para decidir tudo na semana que antecede a prova? Tem alguma ideia em relação a isso ou não está definido? Eu não posso nem te dizer isso, porque eu sei que qualquer coisa que eu fale em relação a isso já vai gerar uma comoção nacional maior do que a própria pandemia. Mas nós estamos acompanhando isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. O exame só será no dia 6, então nós temos tempo para isso. E, veja, eu acho que nós cogitarmos a possibilidade de um novo adiamento é nós estarmos acreditando no fracasso da aplicação nessa prova. Então, vamos, você, tanto quanto eu, tem sido muito otimista, então vamos acreditar que nós aplicaremos essa prova no dia 6 de dezembro. E nós estaremos fazendo o bem para 99,9% dos candidatos que têm essa expectativa, porque eu tenho visto que é uma pequena minoria que tem, sim, surgido contra a aplicação da prova no dia 6 de dezembro. Vamos acreditar que tudo estará certo. Perfeito, então, professor. Uma outra coisa, o presidente do Conselho Federal, o doutor Felipe Santa Cruz, participou de uma live mais cedo hoje, foi às 18 horas, com uma colega, e ele falou, ele falou assim, de forma bem informal, ele não foi categórico na afirmação dele, que a próxima prova depois dessa segunda fase seria só depois da vacina. Eu entendi, pela leitura do que ele falou, eu entendi que não foi exatamente isso que ele ia dizer. Ele diz, ah, vamos ter a normalidade depois da vacina. Aí eu pergunto, no planejamento do AB, vai ser publicado, como sempre foi, uma vez retornando o exame de ordem, o cronograma completo, com as três edições do ano de 2021, com previsibilidade, tudo certinho. Tem uma data para a gente saber quando é que a gente vai poder ter ideia das próximas provas, especialmente a próxima primeira fase. Está próximo? Não precisa dizer o dia certo, não, que eu sei que... Eu quero que você... Nós já tivemos alguns contatos em alguns eventos que fizemos na ordem, já tivemos alguns contatos através de amigos em comuns. Eu quero que você acredite em mim como você vem acreditando. Se nós realizarmos a prova no dia 6 de dezembro, o meu primeiro ato após a divulgação dos gabaritos será a publicação do próximo calendário do exame de ordem. O calendário completo, como sempre foi. Então, eu não posso aqui dizer a data que eu vou publicar e, muito menos, a data em que serão as próximas fases. Mas é um compromisso da Coordenação Nacional do Exame de Ordem. Em nós, conseguindo realizar no próximo dia 6 essa prova, o calendário virá num prazo muito exíguo. Pronto. Então, ou seja, confirmado o retorno, conseguiu aplicar, a gente tem o resto do calendário do ano de 2021. Se Deus quiser. Essa é a nossa expectativa. Perfeito, então, professor. A minha bateria está acabando. Eu vou agradecer o espaço que você me deu, mas me comprometo em voltar muito brevemente com você. Só uma pergunta rapidinha aqui. Se cair a bateria não foi em delicadeza, viu? Se eu sair da live não foi em delicadeza. A bateria acabou. Só uma pergunta. As provas já estão prontas? O pessoal pergunta, é prova nova? A banca vai pegar pesado ou não? Está pronta essas provas? Isso é muito bom. Eu te agradeço até. Espero que a minha bateria permita responder. É muito bom que a sociedade brasileira saiba que a ordem não tem absolutamente nenhum tipo de acesso à prova. A coordenação do exame de ordem, isso me inclui como coordenador nacional do exame de ordem, temos acesso à prova. Eu não sei em que momento a prova é feita, em que momento ela é formulada, em que momento ela é rodada, em que momento ela é lacrada. Então, isso é uma informação que por uma segurança maior da prova, a ordem não tem acesso a essas informações. Então, eu realmente não posso te responder se a prova está pronta, se ela já estava, se é a mesma ou se não é. Eu realmente não sei. Eu sei que a segurança é íntegra, as provas são íntegras no momento que são rodadas, e que absolutamente não registramos nesses últimos 10 anos pelo menos do exame unificado qualquer tipo de vazamento que tenha sido comprometido à segurança do exame de ordem. Perfeito. Para terminar, professor, o Amapá, Macapá, vai ter prova também? Coloquei para você, antes de eu entrar na live aí, que nós estamos trabalhando na logística do Amapá. O fato das eleições terem sido marcadas para o dia 6 de dezembro do Amapá, só reforçam a hipótese de que é possível aplicar a prova lá. O Amapá recebeu recentemente geradores suficientes, pelo menos é a informação que nos chega, para restabelecer energia na cidade. Portanto, até agora, nós não temos absolutamente nenhum tipo de indicação de adiamento ou comprometimento da aplicação da prova no Amapá. Perfeito, então. Então, galera, está aqui o professor Simonetti, a bateria está acabando. agradeço demais a disponibilidade orientar os candidatos, acho que a gente conseguiu responder muitas coisas importantes e o canal continua sempre aberto quando o senhor quiser, é só avisar. Da mesma forma, estamos à disposição, não só à sua disposição, à disposição de todos os colegas que respeitosamente exploram essa pauta do exame de ordem, que têm me respeitado, têm respeitado a nossa gestão, têm respeitado a coordenação do exame de ordem e têm nos compreendido que isso é mais importante. Então, também me coloco à disposição, não só à sua disposição, também contra os outros tantos colegas que se dedicam a defender o nosso exame de ordem, assim como temos me colocado também de todos os candidatos do Brasil afora. Agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa noite a você e a todos aqueles que nos assistem até aqui. Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.